Olha, agora eu vou levá-los à Academia Paulista de Letras, que o pai do Marcelo de Cavalho, que é o nosso vice-presidente aqui na RedeTV, aos 84 anos resolveu fazer um livro, está sendo festejado por causa disso. Por que foi na Academia Paulista de Letras? Porque o avô do Edro de Cavalho foi o fundador da Academia Paulista de Letras. Estava todo mundo lá, o nosso presidente, o Amilcar Lidalevo, a Luciana Gimenez estava lá também, grávida. Fala que não está com a barriga desse tamanho. Está magrinha. Está muito magrinha, está com a barriguinha já formadinha, não está? Formadinha. Mas só barriga, né, velho? Só barriga. Agora, eu quando tiver 84 anos... Escrevi um livro, não é quase não. Não, eu não quero escrever um livro não, eu quero estar igual o Edro de Cavalho e ter as namoradas que ele tem, vamos lá. Olha o Edro de Cavalho autografando. Noites de autógrafo cansam muito o pulso, mas você está incessantemente aqui atendendo a todos os seus admiradores. Está certo. E atendendo mais, inclusive, essa coisa linda que são os repórteres que vêm pedir opinião para a gente, está certo? Porque se vocês não existirem, como é que eu posso existir? Leandro, como é que você resolveu fazer um livro aos 84 anos? Não, eu não tinha 84 já, eu tinha 83 em uns meses, está certo? Mas eu resolvi fazer porque eu não me contentava de ver tanto tempo que as pessoas perdem lutando por absurdos que nunca vão alcançar. Em vez de lutar pela felicidade do dia, ficam lutando por coisas que não podem querer, lutando pelo poder. O importante não é poder, é querer. Então, se você lutar pelo teu querer, você terá tudo na vida, tá? Então, você tem três tempos, passado, presente e futuro. Passado você não entra, mas você pode fazer um passado lindo se você hoje começar a ser feliz. Amanhã você vai ter um passado feliz. E o futuro você joga todos os teus sonhos e luta por eles. Você está na ativa, sempre trabalhando, acho que essa é a receita da vitalidade, que está cheio de namoradas. Os jornais publicaram. É verdade isso? Claro, todas as mulheres... Várias namoradas. Não. Não apenas uma. Olha, mulher é para ser amada. Tá certo? A mulher é para ser amada. E você precisa amar para ser amado. Não pense que você consegue ser amado se não amar. Você consegue obter flores se não semear, colocar semente no solo? Você precisa colocar. Então, você precisa amar. Então, amar, namorada no que é? No amor, namorada. Todas as mulheres que eu conheço são minhas namoradas. Umas são amigas mais íntimas, outras não são. Mas todas elas são namoradas. E estou distribuindo senha para arranjar porque eu... A filha está dando volta no quarteirão. Agora, diga para eles, o que é que você quer que todos prestem atenção no seu livro? Além disso tudo que você falou. Primeiro, preste atenção no seguinte. É importante que as pessoas cuidem da sua mente. Não deixem... Não entregue a mente para terceiros que querem botar minhocas na sua cabeça. Principalmente do medo. Todo mundo explora o teu medo para ser feliz. Aí você paga dízimo, paga tanta coisa. Não pode. Você tem que se libertar do medo. E só ter medo de ter medo. Nós estamos aqui na Academia Paulista de Letras. O Joaquim José de Carvalho, teu avô, foi o fundador da Academia. O que é que você se lembra do teu avô? Olha, muito pouco porque eu era tão pequeno que não dava. Eu lembro mais de coisas que me contam, tá? Porque eu tenho uma memória digital. Posso provar. Mas o lembrador da minha memória é analógico. Então, eu estou perdido. Eu não me lembro de muita coisa. Mas o importante é o seguinte. Eu tenho muito respeito e, principalmente, muito orgulho de ter o avô que eu tenho. E parece que ele me transferiu os DNAs que servem para mim. Porque eu provo para você que eu transferi o DNA. Porque hoje eu estou sentado aqui na Academia Paulista de Letras. E onde que ele fundou. Não é bom isso? Eu sou ele no futuro. Vou ler o livro inteirinho a partir de agora, do Edron de Carvalho. Está aqui. Feliz dia de hoje. Parabéns, Edron. Parabéns. Parabéns. Patinho. E agora o depoimento do Marcelo Carvalho. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Pronto. Não tem outra palavra. Eu quero me manter de tal forma para chegar na cidade com a performance do Edron de Carvalho. Marcelo, que pai, hein? É um pai maravilhoso. Você quer mesmo? Quero. Quer mesmo? Ele já me deu a receita. Você compre o livro, leia e faça direitinho o que o livro diz para fazer. Ele me contou que tem que ter muitas namoradas. Tem esse detalhe aí meio dúbio na interpretação do telespectador. Ele diz que é transfusão de juventude. Você escreveu coisas tão belas dele. Um texto que nós publicamos no nosso site. Eu queria que você falasse um pouco do teu pai. Ele é muito especial. Ele é muito especial. Vamos falar do meu pai. O meu pai, ele foi sempre uma coisa positiva na minha vida. O meu pai sempre foi uma sinalização de otimismo. De vamos em frente. De quando tem problema, levanta, sacode a poeira, vamos embora. De, meu filho, eu estou absolutamente junto com você. Sempre. O meu pai sempre teve uma maneira de ver a vida peculiar. E não é poliana, não é boba, nem idiota, nem, vamos dizer, poeril. Não. É uma maneira otimista, uma maneira positivista de ver a vida. Nunca medrosa. Nunca medrosa, mas não deixando de encarar os problemas. O meu pai é o meu melhor amigo. Eu, toda santa semana, janto com o meu pai. O prazer que nós temos, eu, a Luciana, meus filhos, da companhia do meu pai, é enorme. É um homem que só tem amigos. Você veja a quantidade de pessoas que nós estamos aqui e pessoas que eu não conheço. Eu tenho pessoas que eu convidei, mas a grande maioria do meio foi dele. E que fazem questão de vir, porque isso é a vida inteira, de pensar assim e de agir assim. Então, eu desejo a você, telespectador, que realmente tenha um feliz dia de hoje. E que se comprar o livro, se inspire nessas palavras que são muito bacanas. Começarei a ler hoje, imediatamente. Parabéns, Marcelo. Bom, meu sogro é um querido e ele me ensina sempre, pra eu sempre me ater às coisas boas. E não me preocupar com as coisas não tão boas. Até porque eu não posso nem falar que eu tenho coisas muito ruins. São só coisas não tão boas. Acho que no dia a dia todo mundo tem. Mas meu sogro é um eterno otimista. E eu, sendo escorpiana, não sou tão otimista assim. Então, tem sido um aprendizado incrível com ele. Ele é um homem muito especial. Está aqui o publicitário Júlio Ribeiro, que é um dos prefascistas. Está aqui o Ricardo Bellino, também prefascista. E eu quero saber de ambos a sua relação com o autor, que está aí vendendo energia, vendendo positivismo. Eu acho uma beleza você ter 85 anos e ter energia que o Edro tem, né? É uma coisa que me fascina. Ele é o amigo mais antigo que eu tenho. E está sempre me fascinando com as novidades que eles fazem. Esse livro é um exemplo disso. Maurício, querido, esse livro nasceu num almoço que eu estava com o Edro. E ele me pediu que ajudasse a ele a escrever um livro. E ele levantou um brinde na mesa, dizendo feliz dia de hoje. Isso é uma mensagem que tem uma importância tão grande na vida. E ele me reconhece como um filho osmótico. E ele é meu pai osmótico. E é uma figura adorável. Ele dá uma lição de vida para todos nós. E é um privilégio para mim poder compartilhar com o Júlio e com o Edro. Esse momento da vida dele, que certamente eternizará o Edro como uma pessoa que tem uma visão de mundo, uma visão de vida, que nós deveríamos exercitar todos os dias como um mantra. Feliz dia de hoje. É tudo o que a gente precisa para ter uma vida muito melhor. Júlio Ribeiro, parabéns pelo seu trabalho sempre. Ricardo Bellino. Aí vem Donald Trump de novo com investimentos no Brasil. Graças a Ricardo Bellino. Acho que é bacana eles vivem a vida e aprenderem com quem sabe. Eu acho bacana essa iniciativa dele. Aos 84 anos, querer viver, escrever um livro, primeiro livro, e ajudar as pessoas. É muito legal isso. Eu queria dar os parabéns para o seu Edro, porque não é para qualquer um chegar aos 84 anos lançando o livro. E principalmente pelo título do livro, Feliz Dia de Hoje, que eu sei que essa é a filosofia do seu Edro e acho que deveria ser a filosofia de todas as pessoas. Porque na realidade nós não podemos ser felizes nem no passado nem no futuro, somente no presente. E quem é feliz hoje é feliz todo dia. Parabéns, seu Edro. Parabéns, seu Edro.